Olá, procurando um pretinho de qualidade, trago aqui para você um exemplo digno, pretinho da marca Meguars, modelo Endurance, ele é em gel, ele traz um excelente resultado, como vocês podem ver aqui no pneu, uma parte aplicada, está seco, não sai na mão o produto, ele é resistente a água, traz proteção contra radiação UV, contra luz solar para não ressecar a borracha do pneu e te dá um brilho, como que eu posso te falar assim, ele traz um brilho original do pneu, nada exagerada, fica aspecto de pneu novo mesmo, passar mais um pouquinho aqui, estou usando uma esponjinha, aplicar, ele seca muito rápido, a parte do pneu onde está original e a parte que começa a aplicação com o produto, traz um brilho brilho muito bacana, não fica oleoso, pode andar com o carro, passar em poças d'águas que não vai estar removendo a proteção dos pneus e vai manter um brilho original. Tchau!